Confiei nele e falou, vem aqui no campo de Marte, dar o rolê, conhecer e tal. Quando chegou aqui, ó, tá reservado pra você, você vai voar. É mole? O senhor tem livre acionamento, tá pronto? Cópia? A gente tá no meio de São Paulo, cara, no meio da... Eu tô sobrevoando a Marginal Tietê agora, a cidade inteira aqui do lado, tô vendo o Terrassa Itália, Copan, todos os prédios mais icônicos de São Paulo, e a gente aqui nesse dia lindo, porra, obrigado. Valeu, Ti! Obrigado, irmão. Obrigado, bravo. Parabéns, manda muito, bravo.